Quantos são mágicos e vencedores? Aí, levante a mão! Cante comigo, ó! Quando a noite fria E num deserto eu me encurra Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Joga a mão, ó Senhor Deu fogo, caia sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar E toma direito E toma direito E toma direito E eu passarei Pular dentro do chão E sua presença Por isso eu pulo Na presença do rei Na presença do rei Correndo Na presença do rei A senhora vai Agora, então eu direi Volto a meu celular E eu passarei pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Volto a meu celular E eu passarei pulando e dançando Em sua presença Na presença do rei Na presença do rei Deu grito na vitória Na presença do rei Na presença do rei Então eu direi Então eu direi Oh, oh, oh Cala o meu celular E eu passarei pulando e dançando Em sua presença Joga a mão lá no alto Já o grito desliga Oh, oh, oh Oh, oh, oh Faça muito barulho pra Jesus Faça muito barulho pro Senhor Vamos tentar O povo de Deus a vitória Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh